Oi gente, eu sou o Otávio e esse é o que tem pra hoje. Nesse episódio eu vou fazer os clássicos revisitados, que são receitas que tinham na minha casa quando eu era criança e na casa de vários brasileiros. A primeira receita é um fricassê de frango com purê de batatas e um pouco de moçada de Dijon e batata palha feita em casa. Depois eu vou fazer uma torta de liquidificador com couve e kale, tomates assados, cebola caramelizada e um molhinho de azeitonas pra acompanhar. E por fim, um clássico, pêssegos assados com creme batido e um crocante de amêndoas. O fricassê é um prato super tradicional aqui no Brasil. Originalmente é uma receita francesa, mas quando veio pra cá, a gente modificou ela completamente. Lá em casa, era um prato que aparecia com muita frequência quando eu era criança. Minha mãe sempre fazia a versão original, mas com o passar do tempo ela foi perdendo força e foi esse o motivo que eu decidi resgatar essa receita e dar um toque especial nela. Bom, a primeira parte dessa receita é colocar o peito de frango pra cozinhar. Eu gosto de fazer ele inteiro com osso e sem a pele. Não precisa selar antes, pode ser a panela de pressão desligada nesse momento, uma folha de louro fresco e mais ou menos uns seis ramos de tomilho. Sal. Pimenta do reino, moída na hora. Um fio de azeite. E água até cobrir o frango. Agora vamos tampar a panela de pressão. Meia hora, fogo médio pra alto. E é meia hora depois que começar a pressão na panela. Depois de meia hora do frango na pressão, ele já está cozido. Eu prefiro desfiar na mão, então eu tiro ele pra travessa aqui do lado. Tô usando uma pinça e uma colher aqui pra me auxiliar. E aí com dois garfos, tipo, abrir assim um pouquinho o frango pro calor começar a sair e a gente conseguir desfiar na mão pra ficar uns pedaços de frango maiores, melhor desfiados. Agora numa frigideira grande que caiba o peito de frango todo. Ela aqui já tá bem quente, colocar um pouco de azeite. E a cebola grande bem picadinha. Junto com a pimenta dedo de moça sem semente também bem picada. E agora é só refogar até ficar bem dourado. Bom, então passados alguns minutinhos, a cebola já tá dourada junto com a pimenta dedo de moça. Agora entra todo o frango desfiado. Sal. Mais pimenta do reino. Páprica picante. E agora vamos dar mais uma refogadinha pra dourar de leve esse frango e depois entrar com o restante dos ingredientes. Agora mais ou menos umas duas conchas do caldo do cozimento. E agora o creme de leite fresco. A ideia agora é deixar esse creme de leite dar uma reduzida pra depois entrar com as ervas frescas e corrigir o tempero se for necessário. Agora o creme de leite já apurou um pouquinho e o caldo secou, mas não pode secar completamente porque a gente quer ainda que o fricassê fique bem suculento. Então pode juntar o tomilho e a salsinha picada e desligar o fogo e o recheio tá pronto. Bom, agora pro purê de batatas a gente vai cozinhar as batatas eu já tenho elas aqui descascadas e cortadinhas mais ou menos desse tamanho então numa panela vai água fria as batatas e uma pitadinha de sal. No fricassê, o original brasileiro ele não leva purê de batatas mas eu sempre achei que faltava alguma coisa e aí na minha versão vai purê de batata queijo por cima e tudo gratinado e fica maravilhoso. Enquanto as batatas cozinham numa outra panela eu vou aromatizar o leite que vai incorporar nesse purê aqui então vai um pouquinho de leite integral uma folha de louro fresco alguns ramos de tomilho fresco também algumas folhas de salsinha e manteiga. Essa panela vai pro fogo baixo até levantar fervura e todo esse sabor e se misturar no leite. Bom, as batatas já estão cozidas então eu tenho aqui um amassador de batatas direto na panela já escorri a água da batata então é só espremer todas elas aqui direto agora com uma peneira a gente peneira aquele leite aromatizado direto aqui nas batatas eu gosto de colocar metade do leite sentir a textura se precisar acrescenta o restante um pouquinho de sal pimenta do reino e noz moscada tem que ser ralada na hora só um pouquinho e aí pra dar um toque mais especial ainda eu assei uma cabeça de alho basicamente eu tirei a tampinha aqui do alho inteiro da cabeça toda um pouquinho de azeite, sal e pimenta e aí foi pro forno embalado em papel alumínio que aí desse jeito você pode vir aqui e espremer direto na panela e aí só sai esse purê de alho maravilhoso agora é misturar tudo agora é misturar tudo o alho ele tá tão macio que com a própria colher aqui ele já vai desmanchar então não precisa espremer com o espremedor e a mostarda de jom e aí dá pra você ir sentindo a textura do purê se quiser que fique um pouquinho mais firme pode deixar no fogo baixo aqui nesse momento pra engrossar um pouquinho mais ou se quiserem mais lisinho não precisa voltar pro fogo bom, agora chegou a hora de montar o nosso fricassê eu tenho aqui uma assadeira funda essa é a minha oval mas pode fazer no formato que você quiser primeiro vai o frango desfiado você vai perceber aqui que tem bastante caldo e isso é intencional porque como vai pro forno ainda pra gratinar o queijo então vai ficar com mais calor e ainda vai continuar bem suculento esse nosso recheio aqui o cheiro tá incrível, sério agora por cima todo o purê de batata feito isso muito queijo eu tô usando aqui o queijo de Minas padrão ralado nesse ralo mais grosso e o queijo por cima é só levar pro forno a 200 graus até gratinar e é isso então agora é hora de fazer a batata palha agora com o mandolim é só ir com cuidado, tá? e o porquê do bowl com água é justamente pra batata não escurecer nesse tempo que a gente tá cortando até a hora de fritar o importante é a gente secar essas batatas antes de colocar no óleo então com um pano limpo é só tirar as batatinhas do bowl com água espalhar aqui num paninho e secá-las então agora com cuidado vamos fritar as batatas então a batata fica douradinha mas não muito torrada e aí é só repetir o processo com a batata toda e depois empratar o fricassê fricassê pronto cara, ficou lindo tá super crocante e dourado e aí eu vou servir com uma saladinha e a nossa batata palha cara, o cheiro tá maravilhoso, né? e já dá pra sacar que ele tá bem suculento tá lindo olha só, tá delicioso molhadinho bom, chegou a melhor parte que é hora de provar cara, ele tá lindo e vamos ver se ele tá gostoso agora eu acho que minha mãe vai ficar orgulhosa de mim e eu acho que o purê de batata faz toda a diferença esse foi o primeiro dos clássicos revisitados e eu vou fazer a torta de liquidificador com kale, tomate tostados e cebolas caramelizadas eu vou cortar a cebola em pétalas então a gente pode tirar as tampinhas da cebola então é muito simples partir a cebola ao meio e aí vou fazendo as pétalas assim depois elas vão pra frigideira e vai ficar um tempo e vai diminuir bastante o tamanho delas agora a gente vai partir para a couve pra essa receita eu tô usando a kale que é uma couve que eu gosto bastante ela é bem mais rígida do que a couve comum e ela tem outro formato, tá vendo? tem essas ruguinhas aqui eu não vou usar nem faca aqui pra esse preparo então eu tiro os talos assim e aí é só rasgar com a mão eu gosto de deixar uns pedaços grandes assim porque depois de refogado ela ainda vai pro forno então não precisa se preocupar em deixar picadinho então é só rasgar mesmo bem grosseiramente e agora com a kale aqui já rasgada eu vou reservar e partir para a abobrinha pra abobrinha eu gosto de fazer tiras bem fininhas eu vou usar de novo a mandolina mas pode ser com descascador de cozinha fazer ela no sentido comprido assim pra ficar tiras bem grandes na hora que a abobrinha começa a chegar aqui no momento da semente é bom virar e começar de novo do outro lado porque a abobrinha fica um pouco mais sensível ali na parte da semente eu não vou conseguir enrolar pra colocar na torta isso aqui você guarda e usa pra fazer algum outro preparo agora vamos para as partes quentes da torta eu gosto dessa técnica de tostar os tomatinhos sem óleo, sem nada então ele vai direto pra uma frigideira quente essa é a frigideira de ferro e é a que eu recomendo se você fizer isso de teflon vai ficar um bando de casquinha grudado no teflon então tem que ser de ferro e agora é só deixar tostar o máximo possível vai mexendo de vez em quando e é isso numa outra frigideira eu vou dar uma breve refogada na kale com um pouquinho de azeite, sal e pimenta do reino pode ir a kale toda pra panela ela vai diminuir de tamanho então tá tudo certo pouquinho de sal e pimenta aqui é bem rápido também a ideia não é deixar ela completamente murcha é só um susto assim claro, se você tiver outra couve em casa pode fazer com outra couve ou com espinafre ou com escarola que vai ficar uma delícia também então na mesma frigideira da couve manteiga e junto com a manteiga eu gosto de colocar uma outra gordura que vai ser o azeite que ele ajuda a manteiga a não queimar então um fiozinho de azeite e agora vai toda a cebola pra dentro um pouquinho de sal e pimenta do reino também e também um pouquinho de tomilho fresco e aí mexe de tempos em tempos pra ela não pegar no fundo a gente não quer que ela queima a gente quer que ela caramelize as cebolas já chegaram no ponto que eu queria então elas estão douradas e caramelizadas então agora a gente pode reservar a cebola e nesse meio tempo os tomatinhos também já estão tostados agora é transferir pra um bowl e dar uma temperadinha neles então um pouquinho de azeite sal e pimenta do reino bem básico e um pouquinho de tomilho fresco chegou a hora de fazer a massa como o meu liquidificador não é muito grande eu vou começar pelos líquidos então primeiro os ovos o leite agora o óleo uma pitadinha de sal e o parmesão ralado agora a gente bate esses ingredientes e depois a gente vai misturar os secos então agora no bowl a gente pode misturar os ingredientes do liquidificador com os secos que é a farinha de trigo e o fermento e aí é só misturar se você tiver um liquidificador que tem mais capacidade pode bater tudo junto e aí por último coloca o fermento e bate mais um pouquinho beleza a massa tá pronta e agora é hora de montar a torta eu tenho aqui uma forma quadrada já untada essa tem o fundo removível tá untada com manteiga e farinha então agora a massa toda pra dentro aqui eu tenho aquelas abobrinhas cruas eu vou dar só uma temperadinha pra trazer mais um pouquinho de sabor com um pouquinho de azeite sal e pimenta que é basicamente o que eu temperei tudo então mistura bem com cuidado pra não quebrar as lâminas da abobrinha porque elas estão cruas então estão bem crocantes e aí é só fazer rolinhos e chuchar na massa então dá um espacinho entre elas e vai fazendo isso pela torta toda agora a cebola kale e agora os tomatinhos alguns eu coloco dentro da abobrinha outros coloco em volta tipo, relívio agora um pouquinho de pimenta calabresa por cima e o restante do queijo parmesão que eu usei na massa agora vai por cima de tudo agora a gente vai assar a torta por 40 minutos a 180 graus enquanto isso vamos preparar o tapenade de azeitonas para acompanhar a torta eu vou fazer uma tapenade de azeitonas então eu tenho aqui azeitonas pretas sem caroço alcaparras pomilho salsinha picada vinagre de vinho tinto meia colher de chá de mel alho e o azeite e agora todos os ingredientes aqui no processador é só processar a torta ficou pronta ela tá linda e eu vou servir um pedaço pra provar olha só tá vendo a abobrinha a hora que você coloca dentro da massa dá pra ver direitinho aqui molho tapenade aqui do lado uau tá super macia tá muito boa e agora eu vou fazer pêssegos assados com creme batido e um crocante de amêndoas gente, vocês lembram daquele pêssego em calda? era uma sobremesa que era bem comum lá em casa mas eu nunca curti de verdade então essa minha versão ela é feita com pêssegos in natura e eles são assados então o primeiro passo é cortar o meio e tirar o caroço do pêssego esse momento aqui ele é meio chatinho por isso que os pêssegos tem que estar bem maduros senão você vai ter um perrengue pra tirar o caroço então ó vai ah, foi mais fácil foi super tranquilo na verdade agora é só arrumar na assadeira com a parte reta virada pra cima pode dar uma distanciazinha assim entre eles e regar com mel agora é forno vamos assar os pêssegos a 180 graus por 20 minutos vou lá próxima etapa da receita vai ser o crocante de amêndoas então é muito importante pra essa receita que a manteiga esteja bem gelada e a farinha de trigo então o primeiro passo é misturar só com as pontas dos dedos a farinha e a manteiga a ideia aqui é fazer uma farofa bem úmida assim então é importante fazer só com as pontas dos dedos pra também não derreter a manteiga com o calor das mãos feito isso a gente tem aqui a farofa já bem úmida uma pitadinha de sal isso é legal e agora pode misturar as amêndoas aqui eu estou usando amêndoas filetadas crua então vai tudo pra dentro eu me esqueci do açúcar o ideal seria ter misturado ele com a farinha primeiro mas assim não vai dar muita diferença agora então vai o açúcar e mistura tudo feito isso é só espalhar no tabuleiro e forno agora 20 minutinhos 180 graus é interessante ficar de olho deixa 10 minutinhos dar uma olhada achar que está queimando nas bordas porque varia um pouco a temperatura de um forno para o outro agora eu vou preparar um açúcar de baunilha então a baunilha em fava ela vem desse jeito só com uma faquinha pequena passar a ponta da faca no comprimento todo da fava e agora aqui com a ponta da faca com a faca é só só jogar no processador e bater com o açúcar nossa açúcar de baunilha está pronto eu já vou reservar aqui as 4 colheres de sopa que eu vou usar na receita e o restante uma dica boa pega um pote com tampa joga essa fava lá dentro que ainda está cheia de sabor e aí só guardar o açúcar e agora a última parte do nosso preparo antes da montagem é o creme batido com açúcar de baunilha então num bowl grande vai o creme de leite fresco gelado é importante vir da geladeira direto pra cá e o açúcar de baunilha com o auxílio da minha batedeira agora é só bater gente pêssegos assados nosso creme já batido tá a coisa mais linda os crocantes também aqui do lado agora eu vou montar o nosso prato então eu vou montar assim dois pêssegos o creme batido os crocantes eu tenho aqui um tomilho pra dar uma corzinha ele também vai ficar maravilhoso de sabor e pra finalizar um pouquinho de mel por cima de tudo tá pronto e agora melhor parte sobremesa e eu vou provar é muito bom e assim termina mais um episódio do que tem pra hoje com os clássicos revisitados espero que vocês tenham gostado eu gostei muito obrigado e até a próxima tchau tchau